Nasce o Soa, 2 de junho, brilha mais que no primeiro dia Marcos Ramos, Regente, Emerson Lindo, Parisa, Beatriz Barreto, Corógrato, Fernando Número de componentes, 150, histórico, campeão em diversas destapas da era do campeonato A Fábio Bahia, a Márcia Bichoto fez a sua primeira participação no campeonato nacional de bandas No ano de 2017, no estado de Sergipe, pela Confederação Nacional CIMF Mensagem, o amor de Deus nos uniu E como vocês, nós que são, ex-luente! A Fábio Bahia 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.